A semana começou com uma vaga de calor. Mas a partir da quarta-feira os termómetros vão começar a descer. Se pretende ir à praia durante esta semana, não se preocupe, o calor vai fazer-se sentir em força. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê que os termómetros ultrapassem os 35 graus em grande parte do país. O início da semana com o tempo quente e seco, praticamente em todo o território, com temperaturas elevadas, tanto a temperatura máxima como a temperatura mínima, o que justifica a emissão por parte do IPMA de aviso amarelo e laranja para os próximos três dias. Estamos a falar 40 graus entre 40 e 43, à volta disso para as regiões do interior, em especial da região sul, e nos restantes distritos, principalmente junto ao litoral, estamos a falar de valores superiores a 35 graus em muitos locais de distritos que normalmente têm temperaturas mais baixas. A partir de quarta-feira as temperaturas vão começar a diminuir. A partir de quarta-feira já se espera alguma entrada de ar marítimo e também algumas nuvens que já poderão surgir, aquelas nuvens que nós conhecemos muito bem da faixa costeira ocidental, aquela nulosidade matinal. É importante que nos próximos dias ocorra um reforço no uso do protetor solar, já que os raios ultravioleta vão estar em níveis máximos.